Olá, internet! Nessa semana rolou muita coisa sobre... Relacionamentos. Relacionamentos. Namoros, amor, né, amor. Fins de namoros, tradições. Eu ia esperar a Bafos do Mês pra falar algumas coisas, só que aí a gente não se aguenta, né, anjos? Vamos começar, então, com o Dia dos Namorados, Valentine's Day nos Estados Unidos? Vamos. Ah, eu vou começar com um casal fofo, Katy Perry e Orlando Bloom. Que no dia de Valentine's Day ficaram noivos maravilhosos. O rumor de relacionamento deles começou em 2016. Eles terminaram, voltaram, terminaram, voltaram, rolou um monte de coisa aí, e agora finalmente estão noivos. A Katy Perry chegou a postar essa foto no Instagram dela, ele também postou no Instagram dele. E aí na legenda da Katy Perry, ela colocou toda a Bloom. Gente, o anel é bem fofo, né, a cara dela. E ele na legenda dele colocou para toda a vida. Ou seja... Amor, né? Vamos casar. Finalmente. E a mãe da Katy Perry também chegou a fazer um post bonitinho, comemorando. Ela escreveu, olha quem ficou noiva ontem à noite. Mas depois ela apagou o post, mas as pessoas conseguiram salvar pelo menos a foto. Então eu vou rebater com um momento do Valentine's Day muito maravilhoso, que eu acho que foi o momento mais bapho, lá ir competindo com Katy Perry. Que foi... Quem? Um misto de cafonice com amor de Kanye West e Kim Kardashian. Sabia! Gente, o que foi isso? O Kanye West chamou Kennedy. Kennedy, que é o saxofonista músico que mais embala... Tocados em formaturas e... É, que mais embala músicas cafonas de... O quê? Sala de espera de dentista, entendeu? Debutantes. Debutantes, casamentos e tal. E aí, a Kim Kardashian abriu a porta do quarto, um dos 40 mil quartos da casa. E o chão estava inteiro de rosas vermelhas. E o Kennedy tocando Somewhere Over the Rainbow. Gente... É bem coisa megalomaníaca de Kardashian, né? Eu ia ficar assim, opa... O Kennedy falou que eram milhões de pessoas, que ele viu muito... Tinha muita gente lá pra orquestrar tudo. E que ele não viu o quarto pronto até a hora de entrar, cheio de rosas e tal. E aí, ele estava lá, começou a tocar. Ela estava indo, andando em direção ao quarto, no corredor. E aí, o Kanye West deu o sinal pra ele começar a tocar. Daí, ele começou a tocar, ela abriu a porta, viu, falou... Oh my God! E ficou chocada, rindo e tal. E logo fez o quê? Pegou o celular! Óbvio, nem deu tempo de reagir direito. Então vota aí, queridos. O que você achou mais bapho nesse Valentine's Day? O Valentine's Day foi cheio de posts, de declaração. Aqui no Brasil também, a galera entrou na onda. Porque o nosso Valentine's Day, nosso Dia dos Amorados, é só em junho, né? A galera postou também e tal. E teve muito post engraçado, óbvio. Mas eu escolhi Miley Cyrus, maravilhosa. Fizeram um meme da foto dela no VMA, né? Quando é dia dos namorados. E o namorado diz oi. Aí ela retweetou, marcou o boy dela e disse, te amo. Eu não tinha visto isso! Maravilhosa! Eles se casaram em dezembro, né? E revelaram depois, com muitas fotos lindas, enfim. Inclusive, ela fez um... Apesar do post divertido, ela fez um post fofo também. Com a foto dos dois muito lindos no casamento. Aqui que ela tá postando muito, né? Obrigada por sempre se abaixar pra me abraçar. Eu prometo que sempre vou te encontrar no meio, na ponta do pé. Eu te amo, namorado. Apesar de zoeirona, que ela é... Ela fez um post fofo. Ó, outros que são zoeira, mas também são muito, muito fofinhos. É amor, Tata Werneck Rafa Witt. E aí, primeiro a Tata postou um vídeo no Instagram dela. Que o Rafa filmou ela reclamando que ele não tinha feito post do Dia dos Namorados. Aí ela até colocou na legenda. Como que eu consegui, de forma sutil e carinhosa, meu post do Valentine's Day? Mamãe, irmão, eu te amo. O que importa é que a gente... Pô, do céu, eu quero um post. A gente tá junto aqui, isso é melhor que um post. Rafa, ai de você que eu não faço essa porra desse post, hein? Todo que eu não tenho namorado, tem. Você tá se influenciando pelas outras? Eu tô influenciando, mas... Pela vida dos outros no Instagram? Sim, porque quem é uma aposta. Depois disso, ele fez um post no Instagram deles com uma foto bem antiga. E escreveu o seguinte. A foto é um cocô, mas é o registro do início do nosso amor. Foi em janeiro de 2017, você ia viajar de férias e eu tava gravando Rock Story. Iamos ficar separados quase um mês, mas tu nem aguentou e voltou antes. O tempo passou voando e hoje eu não imagino minha vida sem você. Obrigado por lembrar ontem de maneira tão carinhosa a importância de expor nosso amor, principalmente filiados americanos. Hashtag quem ama aposta. Zoando ela, né? E aí depois eles começaram a fazer essa zoeira de hashtag quem ama aposta. Quem ama aposta. Marcando e tal. Muito fofo. Eu amei, cara deles, né? Boa, então... Agora você que vota, qual que é o casal mais zoeira? Perninha aberta ou quem ama aposta? Poxa, você riu mais. Acho que é isso que vale. A gente ama quando uma fanfic se torna realidade, né? E tem o casal Bughead e Riverdale, que a Lili e o Koi. E eles também fizeram um post fofíssimo de Dia dos Namorados. É que ele é muito romântico, fotógrafo, nerdzinho, fofo. Eu acho... E eles são um monte discretos ao mesmo tempo, né? Aí ele postou uma fotinha dela fofíssima, super Tumblr, e escreveu... Praticamente a única coisa que me mantém são é a Lili. E ela também fez um post super fofinho deles dois. Você me faz muito feliz, feliz Dia dos Namorados, meu amor. Lindos, né? E eu amo que a Madeleine Pett, que é a Cheryl, sempre comenta nos posts deles. Lindos, perfeitos, meu casal preferido. Meu casal Everido. Ai, muito fofa. Eu vou rebater então, né, com mais Riverdale. Duvido você ganhar de Bughead, querida. Gente, eu vou o quê? No casal zoeira. Porque pra mim, a zoeira sempre vence o amor, entendeu? Charles Melton e Camilla Mendes. Que casalzão, eu amo muito os dois. A Camilla Mendes postou no Twitter dizendo que tinha vergonha de falar português. Porque ela achava que o português dela era muito formal. Aí ela falou que queria aprender umas gírias, saber mais como a galera da idade dela falava e tal. Aí uma fã respondeu dizendo que ela deveria chamar o Charles Melton de meu cremoso. Aí a Camilla Mendes falou assim, boa ideia. E aí, no Dia dos Namorados, ela postou uma foto do Charles com a legenda... Meu cremoso! Eles passaram o Dia dos Namorados numa festa de lançamento do filme que o Charles participa, que chama Bad Boys for Life. E aí, ela postou um stories dele com uma tatuagem no peito escrito Cami. E aí, todo mundo ficou... Meu Deus do céu, será que é real? O cara achando que era verdade. Aí a Camilla tweetou dizendo assim, essa tatuagem é fake, risos. Achei que era muito óbvio, por causa da marca do adesivo em volta da tatuagem. Mas parece que não. E depois, ela postou nos stories dela a mesma foto com uma setinha escrito É fake, porque as pessoas realmente estavam acreditando. Maravilhosa! Pra aproveitar esse clima zoeiro, o KJ Apa também é muito zoeirão, né. Ele não namora, tá solteirão. Foi lá e postou uma selfie dele desse jeito aí, com a legenda. Happy Valentine's Day pra todo mundo. E com essa cara de tonto. Pãe! Então você vai votar pra você qual foi a melhor post do Dia dos Namorados. De Riverdale... Os Tumblr ou os zoeirinhos? Agora eu vou falar do momento mais esperado por vocês. Dos bafos dessa semana, amores. Que a gente não se aguenta. Anjo! Eu juro que você deve se inscrever nesse canal agora. É esse o momento. Vem nesse clima de amor? Vai lá, se inscreve aqui, ó. Vai, deixa uma poesia nos comentários também, se você tiver tempo. Eu vou lançar aqui... Que é? As tetinhas ficam como? Tô até aqui, ó. Eu vou começar falando aqui da minha família, entendeu? Porque mexeu com a minha família, mexeu comigo, amores. Kardashian! Por que que aconteceu esse bafo aí? Ninguém esperava. A gente já sabe o quê? Que Tristan Thompson, o boy da Khloe Kardashian, é um embuste. Porque ano passado, prestes a dar à luz, né, todo mundo ficou sabendo. Veio à tona a notícia de que o Tristan tinha traído a Khloe Kardashian com várias mulheres. Não só uma e tal, e ela tava prestes a dar à luz. Elas falaram sobre o assunto, a Khloe falou que ia perdoar. Que também não ia deixar que isso interferisse o parto dela e tudo mais. Perdoou, tudo lindo, segue jogo. Só que assim, embuste uma vez? Embuste, sempre. Mas dessa vez, foi longe demais. O embuste foi longe demais. Nossa, gente, que chocada. O que que aconteceu? Tristan Thompson traiu novamente Khloe Kardashian, mas com quem? Com Jordan Woods. Sim, a melhor amiga de Kylie Jenner, que convive com as Kardashians. Que melhor amiga, hein, Kylie? O tempo inteiro dentro da casa. E aí, gente, ficou todo mundo muito chocado. Porque assim, melhor amiga da Kylie, convive com as Kardashians. Tá sempre, tipo, sempre, sempre com a Kylie juntas, unidas e tal. E aí, o que aconteceu? Saiu no TMZ a notícia, né? Ele mora em Cleveland, mas ele tava em Los Angeles justamente pra passar o Valentine's Day com a Khloe e a filha deles. No domingo, ele teria ido a uma house party em Los Angeles, né? Sem a Khloe, obviamente. E foi lá que ele foi visto beijando a Jordan. E aí, parece que ele pediu pra todo mundo recolher os celulares, aquela coisa. Só que tinha fontes lá do TMZ na festa. Nossa! E aí, eles se pegaram. Parece que a Jordan, segundo a fonte, a Jordan dormiu lá. Ele ficou lá até a manhã do dia seguinte. O que deixa tudo muito claro de que é real essa história é que um site aí de fofoca, que é o Hollywood Unlocked postou também a história no Instagram. Na legenda desse post, diz justamente o que aconteceu. Que a Jordan ficou até às sete da manhã na casa do Tristan ou depois de uma after party, não sei o quê. Que a Jordan Woods é a melhor amiga da Kylie Jenner. E aí, eles falam assim... Who needs to go? Quem tem que vazar? Sim. E aí, a Khloe respondeu os emojis com aquela carinha. Aí, a melhor amiga fatos fortes e a melhor amiga da Kim respondeu um amém. Ou seja, é real, né, gente? E aí, segundo os sites, os boatos, é de que dessa vez a Khloe realmente terminou com ele. Acabou, fim. Por enquanto, ninguém se manifestou, mas Khloe Kardashian postou stories enigmáticos. A pior dor é ser machucada pela pessoa para quem você explicou sua dor. Alguém precisa ouvir isso. Aquela traição foi a sua bênção. Se perguntarem sobre mim, diga a eles. Ela era a única pessoa que me amou com honestidade e eu a machuquei. E ela ainda postou um desenho de uma mulher chorando. Vaga aberta de BFF da Kylie Jenner, eu estou aqui pra ocupar esse posto, miga. É nós, estamos juntos. Pode ser nós dois aqui, ó, ocupando esse posto. Porque a gente aqui, ó, é true, entendeu? Sai uma embuste e entra uma dupla. Tá, agora vamos para o bafo versão Brasil. Nossa, sim. José Loureto, Débora Nascimento e Marina Ruberbosa. Meu Deus. Dia 16, saiu a notícia de que Débora Nascimento e José Loureto tinham se separado. Eles têm seis anos de namoro e já têm uma filhinha de dez meses. Depois disso, na segunda-feira, o Léo Dias, que é nosso TMZ brasileiro, que tá sempre aí trazendo as sofocas mais insiders. Ele foi lá e revelou que o motivo da separação seria que a Débora Nascimento tinha encontrado mensagens de uma colega de elenco no celular do José Loureto, não gostou nada e colocou ele pra fora. E que essa colega de elenco era a Marina Ruberbosa, né? Que eles fazem a novela juntos agora, o Sétimo Guardião. Com isso, veio à tona a história de que rolou uma festa da Marina Ruberbosa alguns dias antes. Exatamente, alguns dias antes. E que essa festa teria sido uma festa privê, privativa, VIP, só pra algumas pessoas do elenco, que não podia levar marido nem esposa. E que ela pediu pros convidados deixarem o celular lá de fora da festa. Depois disso, a Marina Ruberbosa foi no Twitter dela e se pronunciou em relação ao assunto. Ela escreveu o seguinte... Comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet e de ser talvez pivô de uma separação. Eu amo meu marido, eu sou muito feliz no casamento, nunca teria nem nunca tive. Nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho, consequência da novela. Completamente infundado tudo isso. Aí, o Léo Dias, no programa Fofocalizando, foi lá e respondeu ela dizendo que não eram fofoqueiros que estavam dizendo isso. Que eram fontes de atrizes da Globo que estavam contando sobre essa traição pra ele. E ainda rolou que algumas pessoas deram um follow na Marina Ruberbosa. A Débora Nascimento, a Bruna Marquezine, a Giovanni Benck, que inclusive é madrinha de casamento da Marina Ruberbosa. E a Débora Nascimento também deu um follow na Marina Ruberbosa e no José Loreto. E é isso, né? Fofocaiada pra cá, fofocaiada pra lá. A verdade é que ninguém sabe o que aconteceu direito. E aí, tem um monte de gente que tá escorraçando a Marina Ruberbosa. Tem um monte de gente escorraçando a Débora Nascimento pra ela falar. Um monte de gente escorraçando a Giovanni Benck, que é madrinha da Marina Ruberbosa e deu um follow nela. Cadê sororidade? Então, gente, calma, vamos, né... Cadê José Loreto? O lance todo é que agora só falam da Marina Ruberbosa e deixaram o José Loreto lá esquecido. E é claro que depois que a gente gravou, rolaram atualizações, né, mores? José Loreto postou um textão dizendo que errou sim e pedindo desculpas publicamente pra Débora Nascimento, a filha deles e a todo mundo que se sentiu ofendido. Te dei motivos e indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Peço perdão a você e a nossa filha antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo e também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Peço a todos que neste momento me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor. Ou seja, resumindo, ele expôs Débora Nascimento e não livrou a barra da Marina Rui Barbosa, né, mores? Depois disso, a sogra da Marina Rui Barbosa se manifestou nas redes sociais. A Vera Negrão deixou um comentário em apoio à Marina e uma foto que ela foi marcada. Disse assim, é de deixar perplexo ver meninas, colegas de trabalho e até madrinhas de casamento julgar e condenar, esquecendo totalmente do que já viveram até hoje. Eu amo minha Nora e ela terá todo o apoio de nossa família. Depois disso, ainda surgiu um perfil no Instagram, revelando várias histórias de dentro da Globo. Defendendo Marina, dizendo que ela recebia mensagens do José Loreto, só que não contou nada para não acabar com o casamento deles. Dizendo também sobre surubas em Fernando de Noronha, entre globais. Falando sobre festas na Globo, chamada Dark Room. E mais um monte de outra coisa que fica para o bafos do mês. E teve um bafo essa semana também, que foi a Lady Gaga solteira. Ela terminou o relacionamento de três anos com o Christian Carino, que é o agente dela, né. A fonte disse, simplesmente não funcionou. Relacionamentos às vezes acabam. Não existe nenhuma longa história dramática. Gostei. Gostei também. E aí, o representante dela confirmou também que eles não estavam mais juntos. E acho que a gente não precisa botar na batalha essa rodada, né? De bafos? É, acho que não. Ah, não, né? E aí, é isso, né? Muitos bafos, né, meu amor? Isso antes do Oscar, que acontece amanhã, anjo. Olha, ou seja, é Valentine's Day, é Kennedy entrando, tocando aqui. O outro saindo, traindo com a melhor amiga do outro lado. Aí vem o quê? Aí entra a Marina Ruberbosa no meio. É um bolo doido. É isso, gente. Então agora você faz o quê? Como você faz todo sábado? Corre no canal da Maninha pra ver. O nosso vídeo de hoje tá muito divertido. Analisando chá de revelação, meus anjos. Então é isso. Vai lá, é nóis. Tamo junto. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!